Olá a todos os telespectadores da TV Rio Flores, canal 16. Estamos no supermercado Campos, aqui de Presidente Dutra, onde você vai encontrar uma grande variedade em produtos para economizar e fazer aquela sua compra mensal ou semanal. O melhor de tudo é que mesmo passando Natal e Ano Novo, nós temos ainda aqui muitas ofertas. Acabamos de virar o ano, mas nós estamos só começando 2020 e já tem oferta para você em economizar de verdade, fazer a sua compra. Em cada corredor aqui do supermercado, você vai encontrar produtos variados para fazer a sua compra em alimentos, a sua compra em produtos de limpeza. Aqui mesmo, neste corredor, você vai encontrar uma grande variedade em produtos para você economizar bastante. E aqui nós temos diversas bebidas, alimentos e tudo o que há de melhor. Tem também aqui atrás uma seção de alimentos que você vai comprar. Nós temos aqui as mais variadas carnes no açougue, verduras e frutas também. Esse é um diferencial no supermercado Campos, que você não vai achar em nenhum outro lugar aqui de Presidente Dutra. Então, você que está aí ligadinho na nossa programação, convido para que venha no supermercado Campos, localizado aqui na Avenida José Lavo Sampaio, para fazer as suas compras. Supermercado Campos é economia de verdade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto